Bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso. Eu que agradeço, gente. Olha só que delícia. Hoje a gente recebe aqui no estúdio ele, a gente chama de o ex-prefeito do município, mas é super atuante, inclusive com a prefeitura atual, o nosso amigo Camilo Martins e ele vem especialmente contar pra gente esse processo todo que Palhoça vem vivenciando, vem se transformando, trazendo aí as novidades. E eu fico muito feliz porque você é nascido e criado mesmo. Isso mesmo. Em Palhoça. Primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer ver estar aqui no seu programa. É um prazer, mais uma vez, na Record News, a gente está aqui presente, retornando pra bater um papo sobre a cidade de Palhoça, que completa agora, no dia 24 de abril, 128 anos. Essa cidade que eu tive o privilégio, o prazer de ser prefeito por oito anos. Fiquei até mês passado como coordenador dos projetos especiais junto com o prefeito Eduardo Freste, onde a gente buscou muitos recursos pra nossa cidade e é um município como tu falou, lá eu nasci, lá eu me criei e lá eu tenho um amor muito grande. Minhas bandeiras sempre foram para os interesses de Palhoça e também os interesses da grande Florianópolis porque a gente sempre luta pra melhoria da nossa região. Por isso eu estou muito feliz, satisfeito e um prazer imenso estar aqui no teu programa. Camilo, é tão interessante ver hoje mesmo, há pouco nós tivemos o depoimento de um dos principais também empresários ali de Palhoça e um ponto que ele falou pra gente, em destaque nesses especiais que nós estamos realizando é que é muito claro a questão do poder público e do privado em Palhoça e que andam realmente juntos em conformidade, para o mesmo fim. É isso mesmo, eu quando assumi a prefeitura lá em 2013 eu sempre disse que brigas não construía escola, não construía creche não construía melhoria pra cidade e nós precisávamos ter uma união da classe política, estarmos sempre no mesmo objetivo, mas não podíamos esquecer da classe empresarial, das pessoas que fazem a cidade crescer. E a Palhoça é a das cidades que mais crescem no Brasil cresce muito que nós temos muita preocupação então em 2013 começamos a planejar essa cidade para o futuro, fizemos um planejamento para os próximos 10 anos e chegou em 2016 quando eu me reelegi, planejamos até 2030 e agora eu tenho a satisfação, depois de 8 anos como prefeito, ter ainda colaborado, conseguimos quase 100 milhões de reais para o município de Palhoça, para que possamos fazer obras estruturantes na cidade isso com o apoio do governo do estado a gente tem que muito agradecer o Eduardo Freça que nos lidera nesse processo que hoje está à frente da prefeitura, mas eu tive o privilégio de trazer esses recursos para que a gente possa fazer muito mais para a nossa cidade, então a gente fica muito feliz e agradecido. E entre os pontos que a gente não pode deixar de destacar foi a terceira faixa da BR-101 que na verdade melhorou para todos os catarinenses, isso foi no teu período também, foi no teu mandato? Conta pra gente Isso mesmo, isso foi uma luta que muitas vezes tive a Brasília por causa das obras do contorno viário estar parada e também percebia que uma terceira faixa faixa de Palhoça a Bíguaçu ia melhorar muito a mobilidade da nossa região. A terceira faixa nada mais é que o asfaltamento do acostamento. Então é cansado de ir a Brasília e muitas vezes indignado, eu entrei com uma ação na justiça para que as obras do contorno viário retomasse mas também fiz um pedido que era a terceira faixa e essa obra já está pronta, a terceira faixa melhorou muito a nossa mobilidade de Palhoça até Bíguaçu eu sempre brinco que essa vitória não foi do Camilo foi de todos os moradores da Grande Florianópolis porque é uma faixa a mais então nós num curto espaço de tempo melhoramos 50% hoje não tem mais fila na BR quando há algum acidente acontece mas isso tem que ser replicado o pessoal de Bíguaçu que está me assistindo eles estão sentindo que a fila agora deixou de ser Palhoça São José foi lá para Bíguaçu e nós já estamos na luta já conversei com o prefeito e o vice-prefeito de Bíguaçu com alguns vereadores algumas lideranças para que a gente exija através da ação da justiça o trecho de Bíguaçu até a Polícia Rodoviária Federal porque daí vai melhorar a região mas isso tem que ser feito em Itapema tem que ser feito lá em Itajaí tem que ser feito em Balneário porque essas regiões de Santa Catarina também tem esses problemas críticos e é força política somente que vai resolver essa situação por isso eu tenho o privilégio de dizer que nós da cidade de Palhoça juntamente com toda a força política entramos com a ação da justiça e definitivamente resolvemos a terceira faixa mas também fizemos com que a obra do contorno viário voltasse à retomada das obras e agora tem prazo de conclusão isso vai fazer com que lá em dezembro de 2024 nós tenhamos muito melhoria na mobilidade Palhoça está totalmente preparada está crescendo pensando nesse todo isso que nós fizemos lá atrás e fazendo acontecer planejar hoje para ter uma ideia o governo do estado está distribuindo dinheiro para os municípios e Palhoça pegou integralmente todos os recursos por quê? porque tinha projetos prontos para serem licitados e isso facilitou muito a cidade no recebimento dos recursos públicos do estado de Santa Catarina Camilo não tinha como falar de Palhoça comemorar junto com esse município tão lindo, tão rico em pessoas em ideias, em projetos em empreendedorismo em trabalho em natureza como a gente destaca as belas praias sem chamar você aqui para também poder deixar aos seus vizinhos aos munícipes de Palhoça aquele parabéns chegou a tua oportunidade eu que agradeço Vera é um prazer imenso estar aqui no teu programa falando um pouquinho dessa cidade que eu amo muito e não tenho dúvida vou continuar sempre trabalhando por esse município que a gente tem um carinho especial que é a cidade de Palhoça é a cidade de Palhoça fazendo e acontecendo gente e a gente acompanhando e vivenciando tamanha qualidade isso aqui é o mais interessante fica aí o nosso parabéns junto com o Camilo que é aí um grande representante do município agora nessa edição do programa obrigada eu que agradeço até uma próxima sucesso eu que agradeço